Uma câmera de segurança registrou o momento em que um caminhão arrastou um veículo em Maringá, no noroeste do Paraná. O acidente aconteceu no Contorno Sul, neste domingo 4 de janeiro. No carro, estavam um casal e duas crianças. Nas imagens, é possível ver que o caminhão atinge o carro e o veículo acaba sendo arrastado por vários metros na pista. A suspeita é que o carro tenha entrado na pista de forma repentina. Apesar do impacto da batida, a família não se feriu gravemente. Apesar do impacto da batida, a família não se feriu gravemente. O que é isso?